Thaís Oliveira era a última pessoa suspeita de envolvimento na morte do policial Claudemir que ainda estava sendo procurada pela polícia. Diante da grande repercussão do caso, ela resolveu se entregar. Segundo o secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, o papel de Thaís Oliveira durante a execução do policial seria da seguinte forma. Ela ficou sentada aqui nesta farmácia que fica em frente à academia onde o policial estava. Durante esse momento, os dois atiradores ficaram esperando na calçada desta sorveteria que fica praticamente ao lado da academia. Eles combinaram assim. No momento em que Thaís visualizasse que o policial estava saindo da academia, ela deveria levantar de onde estava sentada. Assim, os atiradores iriam ficar sabendo que o policial Claudemir já estava indo embora. Foi a partir desse momento, então, que a execução aconteceu. E assim é que ela entra nesse processo também de todo o levantamento, de todas as informações para que fosse executado por esses dois. Então, ela realmente estava presente, tanto na primeira vez quanto na execução em si. Então, todos eles têm esse envolvimento direto próprio. Igor, que é também um dos agenciadores, mas que estava na primeira ação contra o policial. Tanto que ele relatou aos amigos dele no quartel de que tinha um que era muito forte, que era gordo e que estava também nessa situação. Então, não tem nenhuma dúvida de que aqueles que foram presos são realmente os que estavam na execução do crime. O que resta agora é ouvir a mulher, que é o pivô da história até o momento sem nenhum envolvimento direto ou culpa com relação a isso, mas que foi o motivo principal, principalmente da raiva do tal Leonardo, que foi o mandante em ter alguns benefícios que ele tinha com esse relacionamento sido tirados ou diminuídos. Então, são ações em função exatamente disso, mas que ela tenha envolvimento ou que tenha como culpa nesse processo, ainda não encontramos. Mas vamos ouvi-la para que a gente realmente feche todo esse inquérito e apresente a justiça. Para entregar o caso para a justiça, a polícia precisa agora confirmar se a real motivação do crime foi realmente um motivo passional. Essa ainda é a principal linha de investigação. O que falta é a mulher. A possível pivô de toda a história ainda ser ouvida pela polícia, coisa que deve acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. É que antes, ela manteve um relacionamento amoroso com Leonardo, o contratante dos demais envolvidos no crime da morte do policial. Após encerrar o relacionamento com Leonardo, esta mulher teria então iniciado um outro relacionamento, já com o cabo Claudemir. Durante então, esse relacionamento, ela teria contado como que era a convivência dela com Leonardo. Ela chegou a confessar para o policial que ele usava recursos financeiros dela para praticar a giotagem. Sabendo disso, o policial pediu que ela não mantivesse mais esse tipo de negócios com ele, que encerrasse esse assunto. Isso então foi motivo o bastante para deixar Leonardo ainda mais furioso. A informação é de que ela tinha esse relacionamento com o Leonardo, mas que não era casada com ele, e conheceu o policial. A partir daí, desenvolveu esse relacionamento, passa a ter uma afeição maior pelo policial, e ele, Leonardo, começa a se sentir rejeitado, e tinha, assim, alguns negócios em função da condição social da mulher. E esse negócio incluía a giotagem, e com isso, muito provavelmente, a mulher não quis mais investir, e isso também veio a prejudicar, segundo informações, o negócio dele. E ele, com essa intenção de eliminar o policial, achando que teria de volta o negócio dele, as ações dele, o combustível principal para que ele realmente decidisse contratar esses indivíduos para executar o policial. E ele, com essa intenção de eliminar o policial,